Fala galera, fala rapaziada, vídeo novo se iniciando e sim, como vocês estão vendo aí na capa e no título desse vídeo eu estou trabalhando aí como entregador de aplicativo, beleza? Esse vídeo aqui foi a pedida aí da rapaziada que me acompanha lá no meu Instagram eu sempre estava postando stories, postando stories, botando uma fotinha, entregando e tal aí a galera estava falando, pô Eito, faz vídeo aí você entregando, mostra aí como é que funciona, como é as coisas e aqui estamos né galera, só um minutinho aí, deixa eu ver aqui para onde é que vai essa entrega peguei aqui no Bela Vista, cheguei ao destino, vou botar logo no GPS deixa eu localizar aqui acho que ela já mandou até mensagem aqui, é perto do SKM, então até lá a gente vai trocando ideia então como eu estava falando rapaziada para quem não me acompanha no Instagram né, para quem me acompanha no Instagram já está ligado eu fiz uma enquete né, e aí vocês querem que eu grave mesmo, que eu mostre como é que funciona para quem quer trabalhar galera, para quem está com dúvida, essas coisas aí aí a votação deu mais para sim do que para não, a minoria votou não, a maioria votou sim pô Eito grava, e eu vou fazer galera, uma série de entrega aí, pelo aplicativo mostrando como é que funciona, como é que recebe o pagamento como é que faz para pegar o pedido, para entregar o pedido, para se cadastrar beleza, vou fazer uma série, hoje eu estou rodando na rap aí, mas vai ter vídeo de Uber de Uber também, do iFood, só estou esperando o iFood aí aprovar né se aprovar eu faço também, mas vou fazer da Uber, beleza então você que tem dúvida, deixa aí nos comentários, esse é o vídeo, para vocês fazerem sugestão para quem quer trabalhar aí, tá ligado pô Eito, faz vídeo falando disso aqui, do aplicativo, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo vocês estão ligados, vocês estão entendendo o que eu estou falando então deixa aí nos comentários, o vídeo que vocês querem, beleza estou com essa entrega aqui, vou mostrar para vocês aí a rotina lembrando que, quem não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho tem dois vídeos galera, dois vídeos por semana vai ter vídeo de teste rádio ainda, vai ter vídeo de vlog, vai ter vídeo vai ter um pouquinho de tudo galera, eu não vou ficar preso vai ter vídeo de aplicativo também, eu não vou ficar preso ao conteúdo beleza, vai ter vários tipos de conteúdo então você que está chegando no canal novo agora, seja bem vindo, dá uma olhadinha aí para quem está chegando através do aplicativo o meu canal, ele iniciou como de dica, vai continuar assim como de dica sempre vou estar trazendo dica para vocês aí de moto para quem está iniciando, beleza para quem está chegando de fora, mora aqui em Salvador, Redondeza tá ligado, então ativa o sininho se caso o Youtube não notificar que eu estou postando vídeo pô Eito, não notifico não, dá uma olhadinha na capa que tem o dia e a hora que eu estou postando, beleza acho que é para entrar nessa rua aí, ela mandou até uma mensagem aqui dizendo que quando eu chegar, eu tenho que falar com ela aí para ela sair e eu vou falar galera, os motivos agora, porque eu resolvi trabalhar aí como como entregador de aplicativo vale a pena, não vale, tudo isso aí eu vou falar em outro vídeo mas nesse vídeo aqui eu vou falar o porquê eu entrei o porquê eu entrei para essa plataforma aí, essas várias plataformas que tem aí Uber, Rappi, iFood, está vindo até uma nova aí, uma nova empresa aí mas assim que sair também eu faço vídeo novo falando sobre ela primeiro galera, eu resolvi eu resolvi fazer entrega no aplicativo primeiro motivo, eu faço o meu horário deixa eu estar ligado aqui no caminho também aqui é Pernambueste, a região de Cabula aí chegando já aqui ó, pertinho aí primeiro motivo, eu faço o meu horário eu faço o meu horário, a hora que eu quero trabalhar beleza a Rappi estava até boa aí né já estou em, já estou vou fazer dois meses aí na entrega da Rappi estava até melhor do que está agora mas vamos ver se melhora aí né cheguei, é aqui velho vou falar com a mulher primeiro motivo é esse que eu faço o meu horário segundo motivo é que eu tenho mais tempo para fazer outras coisas para quem não sabe eu estou dando aula particular então faço uma renda extra no aplicativo dou aula particular e gravo para o YouTube vou gravar também e é uma forma galera de trazer novo conteúdo aí para o canal beleza deixa eu falar com a moça aqui ó fala que eu cheguei né para ela sair ela até mandou foto aqui velho qual é o número da casa velho deixa eu ver perguntar para ela aqui qual o número qual o número ela falou cadê a localização deu aqui ela falou cadê então é isso galera esses foram foram os três motivos desse alguma ladeira velho acho que é para lá então esses foram os três motivos questão de fazer o horário ué tu vale a pena a rap estava melhor estava melhor agora fica descendo alguma ladeira aqui velho a localização deu ali a mulher cadê se a localização deu ali ela quer que eu vá para onde abençoada tem cliente que faz isso né velho marca em um lugar bota a localização em um lugar aí manda você ir para outro lugar vou falar para ela aqui ó estou na localização olha as fotos acho que você está no lugar certo ô minha filha como é que eu vou ver por foto velho bota que estou no local indicado não sei se vocês vão estar dando para ver aí viu galera outra coisa me segue lá no meu instagram eu vou deixar passando aí fiquem mais próximos de mim fiquem mais próximos de mim para trocar ideia fazer novas sugestões de vídeo também aqui no youtube eu estou duas vezes por semana e lá no meu instagram eu estou todo dia beleza me segue lá dá essa força na humildade muita gente que me assiste aqui não me acompanha lá no instagram é essa rua aí mesmo fio aqui eu estou então muita gente galera vou botar de novo aqui no localizador aqui a mulher quer que eu vá para outro lugar quer ver vamos lá então como eu estava falando muita gente muita gente galera me assiste aqui no meu instagram me assiste aqui no youtube e não me segue lá no instagram vou dar a volta aqui é para você ver como é que funciona a entrega vamos voltar não sei se é para lá é que é descendo a localização é essa aqui vamos descer para cá a gente tem que procurar ela mandou a foto da frente da casa dela ao invés de de mandar da rua a localização é aqui agora cadê a benção da mulher vamos descer só mais um pouquinho aqui galera finalizar essa entrega aí para vocês encerrar o vídeo para não ficar muito longo e aí jovem deu lá em cima deu lá em cima oi deu errado e aí chegar no destino deixa eu ver se é para cobrar esse descanso já está barriado viu aqui ó coleta nove reais cheguei no para entregar produto agora ô minha filha não tem um real não vou ver aqui se eu tenho segura ó minha filha e aí oi 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 lá oi 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 É, tem que ter troco também Pra dar pro cliente Tudo isso aí eu vou explicar Quem tiver dúvida Quem for começar a trabalhar Vou ensinar como é que mexe Beleza Eu espero galera Que vocês tenham gostado aí Primeiro vídeo de entrega do canal Se você gostou deixa o like Repetindo Faça seu pedido de vídeo Faça seu pedido de vídeo Mais uma entrega finalizada aí Vou voltar agora E eu vou ficando por aqui Tamo junto Valeu Fui E aí 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 E aí